O atleta Gabriel Lott decidiu enfrentar mais um desafio na carreira, né? Ele cruzou voando a pedra furada do morro da igreja, aqui em Urubici, na Serra Catarinense. Pra isso ele usava o wingsuit, né? Aquela roupa que parece um morcego assim. É o traje planador, que é um macacão usado por paraquedistas de alta performance. A velocidade que esse negócio atinge é impressionante. Viu quando ele passou no meio da pedra? Tem de um outro ângulo também. Mal dá pra ver, ó. Vum! Passou. É muito rápido. Coloca o áudio de quem narra a imagem, porque a pessoa também fica impressionada e depois todo mundo comemora. Quer ver? Vamos rodar mais uma vez, ó. Escuta com a gente. Tá vindo, ó. Pequenininho, pontinho preto ali, ó. Meu Deus. Meu Deus. Ele vai passar no meio da pedra. Da rocha, ó. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. E a pessoa fala, gente, eu nem consegui vê-lo. É muito rápido. O salto foi uma homenagem, né? Pelo jeito, uma homenagem bonita. Assim, pelo menos, achei. Não sei você, mas... Ao colega Lucas Orze, né? Alpinista que, infelizmente, faleceu em outubro do ano passado, depois de ser atingido por uma pedra, enquanto escalava o cânion em Urubici. Uma baita de uma homenagem, uma homenagem corajosa e um feito inédito aqui registrado na nossa Serra Catarinense. Realmente impressionante. Esses caras são demais. Muito corajosos.